Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar mais coisas super interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Pra começar, eu quero falar dos itens vazados É o seguinte, nessa semana, eu já comentei que muitos itens tinham sido vazados pelos mobiles anteriormente E hoje, nenhum outro item foi colocado dentro dos arquivos Mas agora, a gente sabe o nome e a raridade dos itens Ou seja, a gente sabe o preço de cada um deles quando forem lançados aí na loja do jogo Olhem só, a skin da Lhama vai se chamar Bash e ela será da raridade épica Eu até pensava que ela seria da raridade lendária, mas vai custar apenas 1500 bucks E como dá pra ver, você poderá deslocar dois novos estilos para a skin também Mas na verdade, o conjunto completo da Lhama, a sua mochila e a picareta são da mesma raridade também O escudo se chama Lhama Corner Shield e a picareta se chama Razor Smash, que eu achei bem bacana E a outra skin da raridade épica é a Orsinha Zumbi, exatamente Ela vai custar 1500 bucks também e vai se chamar Ragsy E ela vai ter três novos estilos para você estar desbloqueando E a mochila também é épica e se chama Heartless, como dá pra ver na tela E agora, falando dos itens da raridade rara Aquela skin masculina do cara, né, todo estiloso, um tupete rosa, um óculos bem maneirão Vai se chamar Breach Blaster e vai custar apenas 1200 bucks e a sua picareta Será da mesma raridade também, né, como dá pra ver Vai se chamar Breach Bashers e é aquela picareta dupla que tem no desenho do ursinho e da Lhama Que eu achei bem da hora Aquele pacote que eu comentei também, né, que tem uma skin masculina e uma skin feminina Será da raridade rara, só que eu não sei se o pacote vai ser vendido por V-Bucks na loja de itens Ou se vai ser vendido por dinheiro real, né, mesmo assim o pacote vai ter duas skins A skin da mulher se chama Danger Zone e a skin do cara se chama Hot Zone, como dá pra ver E vai ter também uma picareta do conjunto da mesma raridade, chamada Hyper Edge E tem duas mochilas, uma de cada skin, obviamente Uma mochila se chama Star Crash Flux e a outra Star Crash Shift, como dá pra ver na tela, beleza? Outra skin rara é a skin daquela mulher toda vermelha, que eu achei bem da hora A skin se chama Ruby e ela vai custar também 1200 bucks E a sua mochila, claro, se chama Red Alert e será da mesma raridade também E essa skin também vai ter a Asa Delta e a Picareta do conjunto Mas esses itens serão da raridade em comum, né, da cor verde Olhem só, Asa Delta vai se chamar Sky Stripe E essa aqui, mano, eu achei bem diferenciada, parece uma Asa Delta bem bonita E a picareta se chama Stripe Slicer, como dá pra ver na tela Uma picareta toda vermelha também, né, pra combinar, é claro, com o conjunto E já que eu falei agora nos itens em comuns, eu quero falar das skins dessa raridade Começando falando daquelas quatro skins masculinas que tem praticamente o mesmo traje Uma delas se chama Deadfall, né, que é o cara de tupetinho O moreninho se chama Knockout O Jonesy se chama Snake Pit E a última na skin, que é aquele cara de tupete ainda mais maneiro Se chama Vice, como dá pra ver na tela Ou seja, cada skin vai custar 800 bucks para você comprar Outra skin em comum se chama Sling Shot Que no caso é aquela taxista, né, um pouco diferenciada Mas que eu achei bem bacana E aquela skin da chinesa também é da raridade em comum E se chama Red Jard, como dá pra ver na tela Essa skin, mano, eu particularmente achei bem bonita E eu fiquei bem surpreso mesmo Que ela vai custar apenas 800 bucks no jogo E a última skin também dessa raridade Se chama Manic Que é aquela skin, né, bem parecida com a gente de Elite Vou dizer assim, só tem o capacete todo vermelho, tá ligado? Então se você gostou de alguma dessas skins agora Você sabe, né, o preço delas quando elas forem lançadas no jogo Então fique alerta Porque nas próximas semanas todos os itens serão lançados aí no Fortnite Mas é claro, hoje algumas danças foram vazadas No update lá dos mobiles Nenhuma dança tinha se encontrado nos arquivos Mas hoje algumas danças foram encontradas pelos leakers E olhem só, uma das danças vazadas É da raridade da DC Isso mesmo Todo mundo sabe que estamos no meio do evento do Batman E agora com essa dança vazada Quem sabe vai ter uma nova skin lançada no jogo Ah, é que tem a ver com o Batman, tá ligado? Com certeza uma parada bem interessante Mas é claro, por enquanto nada confirmaram E outras duas danças também foram vazadas Porém da raridade em comum Uma delas se chama Puff E a outra se chama Statues Que acho que é assim que se fala E todas as danças estão nesse vídeo aí Conferem só E a outra se chama Agora falando dos envelopamentos Um deles que tinha vazado É da raridade rara E se chama Lotus Star Que é aquele todo rosinha E os outros dois São da raridade em comum Um se chama Modern Hex E o outro Rainbow Riot Que no caso É o envelopamento da Lhama, tá ligado? E por fim Falando da música Que eu tinha comentado A música da raridade rara E se chama 8-Bit-Bit Acho que é assim que se fala Que é essa música aí Conferem só Então manos Esses são todos os itens vazados Que eu já tinha comentado Aqui no canal Só que hoje né Já como foi descoberto A raridade e o nome deles Eu tinha que mostrar Essa atualização aqui Pra vocês Enfim Outra parada encontrada Nos arquivos Na atualização de hoje São áudios Sobre o evento Final dessa temporada Exatamente Então quero dar um aviso a vocês Se você não quer Tomar spoiler Do evento final dessa temporada Pule esse vídeo Até o minuto exato Que estarei mostrando na tela A vocês, ok? Esses sons são com certeza Muito interessantes Revelam algumas coisas Do evento final Conferem só Como deu pra ver Então confirmado Que todo mundo já sabia Que nessa temporada No evento final Vai ter outro lançamento Do foguete No caso Lá do depósito Imperado Só que manos Esse lançamento Do foguete Tá muito mais envolvente Do que aquele lançamento Do foguete Na quarta temporada Já que tem muito mais História no meio Tá ligado? Como por exemplo O visitante No vídeo de ontem Eu comentei né Que foi encontrado Nos arquivos Diálogos do visitante E pelo que parece Esse diálogo Vai ser gravado Numa espécie de fita Tá ligado? E manos O áudio dessa fita Já foi vazado E eu achei ele Muito interessante Que é esse áudio aí Olhem só Então manos Com certeza O evento final Dessa temporada Promete ser Muito muito bacana Não só pelo que vai acontecer Durante o evento Mas por toda a história Por trás dele Tá ligado? Todo o envolvimento Do visitante As fitas gravadas Por ele Que eu achei Uma ideia Super da hora O loop Atemporal Da história Do jogo Enfim Promete ser um evento Importantíssimo Aí na história Do Fortnite E caso você não Entendeu O que o visitante Comenta na fita Eu recomendo Que você assista O vídeo que eu gravei ontem Que eu falo Todo esse diálogo Do visitante Já traduzido Para vocês Com certeza Você vai entender Muito melhor Por aquele vídeo E não é só isso Hoje foi encontrado Dentro dos arquivos Que o jogo Vai ter o fim Da beta Depois desse evento Exatamente Se você não sabe O Fortnite Battle Royale Está na beta Desde 2017 Desde o seu lançamento Tá ligado? E nunca foi falado Tanta coisa Sobre isso Mas hoje foi encontrado Nos arquivos Que no lançamento Da próxima temporada O Fortnite Vai sair oficialmente Da sua versão beta Uma parada Com certeza Muito importante Também Muitas pessoas Acho que nem sabiam Que o Fortnite Ainda estava na beta Pelo fato De ter muitas atualizações E o pessoal Não comenta muito Sobre isso Mas quando você Entra numa partida Aparece lá em cima Na escrito Acesso antecipado Indicando que o jogo Ainda se encontra Na versão beta Tá ligado? Mas pelo que parece Em breve o jogo Vai sair da beta Claro né Por enquanto nada Confirmado Por isso Se tiver outra novidade Sobre isso Eu vou trazer aqui No canal Para vocês Ok? E manos Agora que eu falei Um pouco sobre o visitante Eu quero falar Uma parada super da hora Que foi colocada hoje No mapa Lá no depósito Em Poeirado Todo mundo sabe Que um dos galpões Do depósito É a casa do visitante Que tem muitas coisas Dele por lá Hoje Tem alguns painéis Onde mostram Essa imagem aqui Do roubo bruto E todo mundo sabe Que o visitante Já mexeu Já desmontou O roubo bruto Anteriormente E pelo que dá para ver Mostra alguns sinais De vírus Dentro do robô Então já tem muita gente Comentando que essa imagem Indica o fim do roubo bruto Aí na próxima temporada Do jogo É claro né Nada confirmado Por enquanto Mesmo assim É uma imagem super interessante Que eu queria mostrar Para vocês Então deixa embaixo Nos comentários A sua teoria A respeito dessa imagem Se você acha mesmo Que ela indica O fim do roubo bruto Aí na história Do Fortnite E outra mudança No mapa de hoje Foi lá perto De Campos Fatais Finalmente Eles terminaram De construir aquela Pequena torre Isso mesmo Agora nesse local Tem uma pequena Torre de madeira Para você pegar um loot A mais né Caso você esteja Nessa área do mapa E a última mudança No mapa de hoje É claro Foi no novo local Adicionado lá perto Do parque agradável Chamado Subúrbio Estrelado Esse local Já se encontrava Antigamente no mapa Só que ele estava Totalmente destruído E agora Ele está todo Reconstruído Tá ligado Só que nessa área De fenda Você encontra Algumas estrelas cadentes Onde tem algum loot Bem interessante Quando você abre Como se fosse um baú Como estou mostrando Na tela A vocês Só que um detalhe Que eu não comentei No vídeo mais cedo É que em uma dessas estrelas Você pode encontrar Uma SMG lendária Isso mesmo No caso A SMG tática Você só encontra ela Da raridade lendária Nesse novo local do mapa Ou seja Uma arma super poderosa Que você pode estar Adquirindo na partida Também Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comente aí o que você achou Dos áudios vazados Do áudio aí Da gravação da fita Do visitante E a sua teoria A respeito do evento Final né Com certeza Promete muita coisa Da hora E se você gostou do vídeo Deixa o likezão maroto Que é claro né Mande pro amigo seu Para ele ficar sabendo De todas as novidades Da raridade dos itens vazados E também quem sabe Uma nova skin do Batman Em relação com ele Vai ser lançada Afinal Uma dança da DC Foi vazada né Mas é claro Nada confirmado Por enquanto Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui Vamos lá.